Bom, e agora nós vamos pegar o depoimento aqui de cada um, o prefeito Gene Valderlino, doutor Leonel Cafezeiro, é complicado dizer que é o seu secretário que mais trabalha, mas é o que mais teve trabalho com essa pandemia, é um dos que mais teve trabalho, o deputado Alain Sanches ali também conosco, mais uma vez, mas prefeito, falar sobre esse momento, um evento como esse, vem aí o Melhores do Ano também, que é um momento que primeiro a gente está junto, depois de todo mundo, não vou dizer todo mundo, mas quase todo mundo vacinado, né doutor Leonel, que está aí fazendo a campanha sempre pela vacina, mas é um momento que o empresariado, essa turma que resistiu a ter que fechar, a ter que muita gente ficar em casa, tanta situação, muita gente não resistiu e muita gente sobreviveu, e aí vocês se reencontram num momento como esse, e o senhor falou sobre a geração de empregos, em meio a situação dessa retomada aí que a gente está vendo com a GED. Pois é, Leonel, a gente fica muito alegre, muito feliz por ver, nós tendo a condição já, temos dois anos já de pandemia, mas já estamos aqui em Santo Antônio muito reduzidos, temos apenas seis casos hoje que nós monitoramos isso diariamente, e graças à vacinação nós estamos podendo fazer uma festa como essa, e o povo de Santo Antônio de Azul aderiu macistamente à vacinação, a nossa Secretaria de Saúde, capitaneada pelo nosso secretário Leonel Cafedeiro e sua equipe, tem feito um excelente trabalho, e consequentemente nós conseguimos reduzir drasticamente o número de infectados pela Covid, e isso faz com que a nossa economia melhore, nós já estamos aí com 2.500 empregos a mais até setembro, eu espero chegar até dezembro com 3.000 novos empregos, então já sentimos que a nossa economia vem melhorando, e quero agradecer a todo o povo, a todo o empresariado, a todos os colaboradores que estão trabalhando para que Santo Antônio de Azul volte à normalidade. Muito bem, só para fechar aqui, né, o deputado Alain Santos aí também, e nesse evento acompanhando, mas assim, a gente vê que de uma forma, a gente sempre fala, entrevista todo mundo, deputado, tem muito deputado, que aparece, o doutor Leonel que já participou do processo, com muita luta e sem apoio de prefeito, conseguiu, foi mais de 5.000 votos, né, doutor Leonel? 6.000 votos, mas agora sim, né, são poucos os deputados que estão toda semana aqui, ou atendendo, ou de alguma forma, né, como está o deputado Alain Santos. Pois é, Alain Santos está sempre presente aqui com a gente, e em todos os eventos que têm uma certa relevância, ele está presente. Parece que eu hoje estava com ele em Salvador, agora já estou vendo Alain Santos aqui, ó. Eu quero agradecer pelo esse apoio que tem dado à nossa gestão, e tenho certeza que, após a eleição, ele vai ser reeleito, muito bem reeleito, e vai fazer muito por Santo Antônio de Azuis. Obrigado, Alain, pelo seu carinho que você tem ao povo de Santo Antônio de Azuis. Muito bem, obrigado, tá aí, prefeito Genival, que vai essa semana, não sei, primeira quinzena, segunda quinzena, a gente vai fazer um retrospecto do que foi esse ano, expectativa para o próximo, Aí a entrevista põe umas duas horas, viu, prefeito? Pois é. Vai chegar seis horas, não levante a voz. Não, desde já, né, eu me comprometo, já falei contigo, com o Sana, que é a nossa assessora de impresso, de comunicação, e vamos fazer essa entrevista, mostrar ao povo tudo aquilo que nós já fizemos nesse primeiro ano, e o que pretendemos fazer para os próximos anos. Pode ter certeza que vamos fazer essa entrevista com todo prazer e toda alegria. Muito bem, muito obrigado. Deixa eu chamar o doutor Leonel aqui para cá, por favor, doutor Leonel. Além de fazer entrevista com os secretários, com esse aqui vai ser três horas, porque vai ter, lá, tem lá as cobranças do povo, é uma das secretarias mais demandadas, mas teve a Covid, teve a pandemia, toda essa situação, e o senhor tem batido nessa tecla sempre, né, da questão da importância do pessoal se vacinar, né, do pessoal abraçar a questão da vacina, e o ano e o momento que nós estamos numa discussão muito grande, do evento, tamanho de evento, carnaval, tem ou não tem, toda essa situação que é meia polêmica, mas o senhor sempre ali, batendo na tecla da questão da importância da vacina. Pois é, infelizmente nós conseguimos convencer a maioria das pessoas de que deve se vacinar e as pessoas atenderam a esse chamado. Infelizmente ainda existem alguns que resistem e que acham que não devem vacinar, alguns alegando motivos religiosos, outros alegando motivos políticos e etc. Mas na realidade, a população, cada indivíduo tem que ter a consciência de que a responsabilidade dele é muito grande socialmente. Se ele se vacina, ele evita que esse vírus circule mais rápido e ele vai proteger não só a si próprio, mas a outras pessoas. O fato de algumas pessoas alegarem de que a vacina não evita a doença, mas tem evitado, isso está provado, que a doença desenvolva as formas graves, aquelas formas que levam à morte, que é o vírus mais letal. Então, a vacina tem sido, sim, o maior instrumento, a maior arma de combate a essa pandemia. Todos nós estamos ansiosos para que isso acabe logo. Então, vamos aderir a vacina. E esse realmente é o grande caminho para que a gente encerre logo esse episódio triste da nossa história. Muito bem. E no momento certo, prefeito, todos os prefeitos da região aí, né? A região, o senhor tem conversado com seus colegas, uma preocupação muito grande com os eventos. Eventos abertos ao público, onde é difícil ter o controle de quem está vacinado, quem não tem, toda a situação. Mas, enfim, acho que vocês têm essa cetonia de discutir esse assunto e também até o próprio governo do Estado com essa preocupação também. Evento aberto ao público, nesse momento, ainda é complicado, né, prefeito? Pois é, nós limitamos os eventos a 70% da capacidade de ocupação e estamos acompanhando isso aí. Eu espero que, cada vez mais, nós possamos reduzir o número de infectados. Hoje, já falei antes, são apenas seis pessoas aqui em Santo Antônio de Jesus para uma população de 110 mil habitantes, aproximadamente. é muito pouco. E o mais importante é que não tem ninguém internado nesse momento. É, eu ia falar exatamente isso. Doutor Leone, para a gente fechar aqui, falar sobre essa situação, desse acompanhamento, porque, assim, casos de Covid, zerar é complicado, mas o número principal é gente internada. O número de mortos que a gente passou um período, teve uma semana que eu lembro que foi uma sequência de dez dias com mortes, né, e graças a Deus nós temos aí, infelizmente, um bom período olhando ali o número de internados em zero. É, nós temos um gráfico feito em relação ao número de casos novos, ao número de casos ativos, a percentual de pessoas internadas e de número de óbitos. Então, a gente vê que no mês de junho teve o pico máximo, e que foi do início de junho, né, que maio foi um mês horrível, ele começou a declinar no início de julho e no mês de agosto já estavam bem baixos. Em outubro, até setembro, em outubro ele deu uma levantadazinha, mas em novembro já tivemos também índices bem baixos. Tivemos um óbito esse mês de uma pessoa que chegou na UPA e foi transferida para Salvador, para o Hospital Espanhol, mas uma pessoa com doenças crônicas, né, tinha comorbidades, como diabetes, hipertensão, e eu acho que de, eu acho não, nós pelos números nós vemos que de agosto para cá, o número de óbitos tem sido compatível com o normal, né, porque se não houvesse pandemia, muitas pessoas que adquirissem a gripe, a pneumonia, poderiam falecer. Nós tivemos esse ano, o ano passado foram 52, esse ano foram mais de 100, estamos em 161 óbitos total, mas nesses últimos meses, né, nós estamos tendo um por mês. Gente, muito obrigado aí, a gente sabe que a situação não foi fácil para ninguém, e às vezes a gente como imprensa, né, comenta ou critica, mas eu prefiro estar do lado de cá, eu não queria estar do lado que vocês estão não, tem que tomar essas decisões, a gente sabe disso, viu, mas prefeito, muito obrigado. Pois é, eu que agradeço, eu quero dizer ao povo, Léo, que muito embora nós estejamos com seis casos, sem ninguém internado, nossos equipamentos, nossos postos de saúde estão preparados, nós não desativamos equipamentos em nenhum momento, se tiver um surto, espero que não tenha, claro, mas se tiver, nós estamos preparados, não desativamos, não tiramos nenhum equipamento para que possa atender a esse público, mas Deus vai nos ajudar para que não haja nenhum surto, porque o povo santantoniense está se vacinando, e a vacina é o grande remédio, e isso estamos fazendo com toda a segurança. Obrigado, 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 doutor Lelão. Muito obrigado também, e quando a gente vê a barba do vizinho arder, a gente bota a gente de molho, você está vendo a Europa como é que está, né, então vamos ficar atentos para qualquer momento a gente voltar. Ficar atento e prevenido. Ok. Muito obrigado. Muito bem, blog do Valente, a gente volta daqui a pouco com mais informações. Obrigado, pessoal.